Meu papel é exigir que o trabalho seja feito da forma certa, porque a gente paga caro, galera. Tá todo mundo pagando caro pela motocicleta, ninguém tá pagando barato. E a coisa que mais me revolta é que todas as montadoras estão aumentando o preço das motos. Nenhuma tá baixando. Vocês viram alguém baixar o preço? Bora ver quanto é que tá o dólar hoje? Vamos lá. Dólar hoje. O dólar fechou hoje, né? A cotação do dólar fecha hoje e só retorna na segunda-feira. Então vamos fazer aqui, vamos ver uma variação do dólar no decorrer das semanas. Vamos lá. O dólar fechou hoje a R$ 4,96. Então aqui, vamos fazer uma variação de um mês, tá? Dia 3 de maio. Olha a variação do dólar. 3 de maio, um mês, tá? 30 dias. Dia 3 de maio, o dólar estava a R$ 5,00. E aí houve o rali. Vamos ao rali, ó. 5,1. Sendo que o menor valor foi R$ 4,88 no dia 14 de maio. 5,1 foi no dia 8 de maio. Dia 14 desceu, foi até o fundo do poço. R$ 4,88. E o pico foi agora, ó. 5,6 no dia 31 de maio. 31 de maio foi o pico. R$ 5,06. Nem 5,6. 5,06. Tá? E agora queda vertiginosa de 5,01 para 4,96. 4,96. Se a gente fizer uma média, o dólar, ele está a R$ 5,00. Estável. Dólar estável. Há praticamente seis meses. Eu posso falar tranquilamente. O dólar está estável há seis meses. Desde janeiro de 2023 que o dólar está estável. E eu não estou falando de forma partidária, para beneficiar qualquer tipo de governo. Eu estou falando um fato. O dólar está estável. Então, por que o aumento dos preços? O dólar está estável. O aço caiu. O preço do aço caiu. O preço do frete caiu. De 12 mil dólares, que bateu em 2020. E agora em 2023, a média de preço está abaixo do frete marítimo. A média está abaixo dos 2 mil dólares. Claro que algumas coisas serão cobradas mais caro. Mas eu estou falando da média. A média baixou de 12 para menos de 2 mil dólares. Então, qual o motivo da indústria aumentar o preço das motos? A não ser especulação. Especulação. Porque eles não estão conseguindo vender. Porque não tem crédito. Porque não tem dinheiro circulando. Então, eles querem maximizar os lucros vendendo o mínimo possível e lucrando o máximo. Essa é a questão. A indústria não está vendendo. A indústria automotiva. Não estão vendendo carro. Não estão vendendo moto. Do jeito que poderia ser vendido. Ah, tio Chico, mas está batendo recorde. A Honda está batendo recorde. É verdade. Está batendo recorde. Mas eu tenho a resposta para isso. A Honda está batendo recorde mês após mês. Por exemplo, as motos bateram recorde de vendas. Tanto em CG motor de plástico, quanto na própria CB300F. Record atrás de recorde de vendas. E eu tenho a resposta para isso. Eu estudo mercado. Eu estou falando com conhecimento de estudo de mercado. E eu não estou tirando isso do meu nariz. Quem quiser, pesquisa. Vai lá, olha. Por que a Honda está batendo os recordes? Porque vende consórcio. Não é porque vende à vista. A Honda não vende à vista há muito tempo. Desde 2020, a Honda não vende à vista. Ah, tio Chico, mas eu fui lá e comprei à vista. Eu não estou falando de uma venda. Eu estou falando normal. A Honda não financia e não vende à vista há muito tempo. Há anos. Desde 2020, eu posso garantir a vocês que a Honda tem caído vertiginosamente o comparativo de vendas de consórcio e vendas financiadas, ou à vista. Isso é um fato. Por quê? Porque desde 2020, nós tivemos aí uma subida no valor da taxa de juros. A taxa Selic subiu. Hoje, nós estamos com a taxa Selic a 13,75. É um absurdo. É uma loucura. Então, o brasileiro perdeu o poder de consumo. Diminuiu o poder de consumo, na realidade. Perdeu, né? Não tem crédito. E ele não consegue nem justificar o crédito porque ele não tem dinheiro. Então, o poder de consumo cai. Ele não tem crédito. Não tem como. Então, aí vem a arapuca do consórcio. Consórcio só é bom para quem vende consórcio. Consórcio é uma pilantragem. Consórcio é uma enganação. Então, as pessoas que não têm conhecimento de educação financeira, elas fazem o consórcio. Quem tem o mínimo de conhecimento de saber que uma aplicação, e a longo prazo a aplicação é melhor, então ele vai lá, aplica o dinheiro, ele junta, faz até um financiamento, ele dando mais de 50% de entrada, e ele faz o financiamento porque ele consegue amortizar as parcelas, as últimas ele consegue amortizar com desconto, enquanto o consórcio não há essa possibilidade. E aí o vendedor engana a pessoa, dizendo que o consórcio tem taxa de juros menor, mas a taxa administrativa funciona como juros, a longo prazo também. Então, a taxa administrativa você está pagando todo mês. E se você desistir, o teu dinheiro fica preso até o final do grupo. E a taxa administrativa vai comendo aquele dinheiro que você pagou. Se você pagou 12 meses e depois não aguentou mais pagar, a taxa administrativa vai ser cobrada até o fim do grupo, que vai durar mais 3, 4 anos, não importa. Então, consórcio só é bom para quem vende. Para quem faz o consórcio, é péssimo. Mas o brasileiro, como ele não tem educação financeira, ele entende que o consórcio é uma boa, porque ele é enganado. E a Honda, hoje, ela tem o tripé, que é consórcio, venda de peças e venda de motos. Mas como não tem financiamento, como eu falei, eu volto, como não tem financiamento girando, porque o brasileiro não tem crédito e o brasileiro não tem dinheiro para pagar a vista, e a Honda há anos não vende, eu estou falando Honda porque a Honda é a maior, mas lê assim e amarra também. Como não tem dinheiro girando, então eles investem mais ainda no consórcio. Então eu desafio você em uma concessionária Honda, chega assim, eu quero pagar a vista. Você abre uma mala de dinheiro, eu quero pagar agora. Eles não vão aceitar. Primeiro porque eles não têm moto para entregar. Segundo porque eles não querem. O banco Honda ganha mais dinheiro fazendo consórcio. Então, aí eu volto, porque eu explico. Eu explico. Estou explicando. Tudo que eu falo aqui, eu explico de forma muito simples, para todo mundo entender. Isso é macroeconomia, se quiser até eu puxo lá da economia externa. E eu consigo falar isso aqui no canal, que nenhum canal fala isso para as pessoas. Eu estou explicando para vocês o porquê das coisas. Então, por que a Honda entrega tanta moto e bate recorde atrás de recorde? Porque é consórcio, galera. É consórcio. E muitas dessas motos que estão sendo liberadas, são motos reprimidas desde 2022. É uma demanda reprimida de entrega. Vocês entendem? Então, a CB300F, que está batendo recorde atrás de recorde, e vai continuar batendo até o final do ano, são entregas reprimidas de 2022. Porque a linha Fabril da CB250F foi parada para que entrasse a CB300F em janeiro de 2023. Correto? Então, quando para, é o que está acontecendo hoje com a linha XRE300. Todos os consórciados da XRE300 estão em pausa. Estão em pausa. Não tem assembleia, não tem nada. Você não pode dar lance, você não pode fazer nada para a XRE300. Quem estiver na assembleia lá e quiser migrar para uma outra moto, fica à vontade. Mas quem estiver no consórcio da XRE300 está pausado. Por quê? Porque saiu de linha. A Honda está para lançar uma moto nova, que é essa nova XRE. Então, o que está acontecendo? A demanda está pausada. A demanda de entrega. A demanda das pessoas que estão no consórcio da XRE. Isso aconteceu no ano passado com a CB250F. Para a chegada da CB300F. Tinha muitas, milhares de pessoas aguardando receberem as suas CBs de 250F. E o que está acontecendo agora? A Honda está entregando esses consórciados que estavam desde 2022 aguardando. Então, isso não tem nada de estouro de vendas. E não a manada de gado que está recebendo as motos do consórcio. Pessoas que não têm, não têm todas essas, tá? Não têm informação, não têm educação financeira, são ansiosas e não sabem fazer conta. Assim como eu também sou ainda, porque eu sou um estúpido, um trouxa em reabilitação, porque eu também fiz consórcio em 2019. Eu não estou me excluindo do rol dos comedores de capim. Muito pelo contrário, eu não sou hipócrita. Eu sempre falo aqui que eu sou um trouxa, um estúpido em reabilitação, porque eu fiz também. Meu dinheiro está preso até o ano que vem, na Yamaha. Eu fiz o consórcio de uma Tracer 900. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque quando eu chamo você consorciado de trouxa, é porque eu também sou um trouxa, só que eu sou um trouxa assumido. E tento passar para as novas pessoas não fazerem consórcio. Então, toda essa demanda reprimida, ela está sendo entregue agora. Então, a Honda bate no peito, aí batemos o recorde. Não é. Eles não estão vendendo nada novo. Simplesmente, eles estão emplacando motos que foram feitos consórcios lá atrás. E vai ser assim, porque tem muita gente fazendo consórcio. Por quê? Porque não tem financiamento. Não se compra mais à vista. Não tem dinheiro, não tem crédito. Vocês entendem? Então, é essa a questão. Tudo isso gira em torno dessas questões. A mesma coisa é a marra. Mas, enquanto a gente, como consumidor, população, cidadãos, não entendermos que nós temos o poder de não comprarmos, não é o boicote. Porque você pode comprar uma moto, você pode comprar outra marca, você pode comprar uma usada. O boicote é a estupidez, porque você vai deixar de consumir. E aí sim você prejudica todo o sistema econômico. Não é deixar de consumir. É você ter o consumo consciente. É você escolher uma outra marca, um outro modelo, até dentro da marca, mas se recusar a entrar no consórcio, pagar à vista, exigir receber a moto pagando à vista, exigir desconto se você paga à vista, se não der desconto vá no outro, exigir qualidade, como a gente viu na tampa lá, no motor lá, daí a marca é uma porcaria e que em 2011 eles sabiam fazer. E é isso. E as marcas, todas elas estão aumentando o preço. Todas. Todas. Royal, Zontz, Yamaha, Honda, todas elas aumentando o preço. E aí qual a sua atitude como consumidor quando você observa isso? Não compre. Não compre. Não compre. Não compre. Legenda Adriana Zanotto